Muralha pegada, pegando e soltando para a natureza. Hoje é dia 22 do 5 de 2021. Bora aí, oferecida Dedé, Marcão, Genesi, Zabombeiro, Anderson, Erson, Danilo, Bega, Oradel, Milcim, Lela, aí para todos vocês aí, amigos da campeada, presa dura, amantes da pegada livre, criador topado. Bora Reginaldo, para tu também Reginaldo. Cuida. Tchau. Tchau.